Eduard Luís Cardoso, sou investigador na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica no Porto e estou a coordenar a participação da Faculdade numa rede europeia de certificação de mentores de acordo com as normas internacionais ISO, mentores de negócios orientados para o desenvolvimento de projetos que podem ser projetos em fases iniciais, ainda decorrentes de resultados de investigação, de trabalho com novas ideias, novos produtos, novos processos, mas também mentores de pequenos negócios, de pequenas e médias empresas que cumprindo um conjunto de requisitos possam adquirir esta certificação europeia O projeto é coordenado pela Business School de Budapeste e começou este ano com a duração de 3 anos